Consolador Descansa, pois sei que estás aqui Minha fortaleza, meu abrigo A minha proteção está em ti Na sombra de tuas mãos É meu esconderijo E é tão bom saber que estás comigo O meu Consolador é teu Espírito O meu porto seguro é o Senhor O meu descanso está nos seus braços de amor É tão bom saber que estás comigo Ouvir a tua voz ao meu ouvido Sussurrando, me dizendo assim Filho, eu tô cuidando de ti Filho, eu tô cuidando de ti Consolador da minha alma Ouvir a tua voz, ela me acalma E eu posso descansar Pois sei que estás aqui Minha fortaleza, meu abrigo A minha proteção está em ti Na sombra de tuas mãos É meu esconderijo E é tão bom saber que estás comigo O meu Consolador é teu Espírito O meu porto seguro é o Senhor O meu descanso está nos seus braços de amor É tão bom saber que estás comigo Ouvir a tua voz ao meu ouvido Sussurrando, me dizendo assim Filho, eu tô cuidando de ti 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 É tão bom saber que estás comigo O meu Consolador é teu Espírito O meu porto seguro é o Senhor O meu descanso está nos seus braços de amor É tão bom saber que estás comigo Ouvir a tua voz ao meu ouvido Sussurrando, me dizendo assim Filho, eu tô cuidando de ti Filho, eu tô cuidando de ti Filho, eu tô cuidando de ti Filho, eu tô cuidando de ti